Bom dia, crianças! Aqui é a professora Jéssica do mini grupo 2B. Hoje a nossa atividade será confeccionando um pebolinho. O nosso objetivo é resgatar brincadeiras antigas que o papai e a mamãe brincaram. Os nossos materiais são caixa de papelão, tinta guache, pincel, pesoura, prendedores e palito de churrasco. Vamos começar? Música 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 Lembrando, crianças, que precisa cortar as laterais para fazer o gol. Se caso vocês não tiver bolinha, vocês podem estar fazendo bolinha de papel. Vamos lá jogar? Música 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 Espero que vocês gostem deste brinquedo e que brinquem bastante, tá bom? Com o papai, com a mamãe e com os amiguinhos. Um grande beijo e tchau! Música Música